Bom dia a todos, vamos dar início a nossa quadragésima, quarta reunião público-ordinária da diretoria. Temos por hora o coro de quatro diretores, portanto, hábito a deliberar. E temos para aprovação a ata da quadragésima, terceira reunião. Dá para os diretores, se tem alguma observação a fazer. Não tendo, considero aprovada a ata da quadragésima, terceira reunião público-ordinária da diretoria. Bom dia, solicito ao secretário que anuncie a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta e já chama o primeiro item. Bom dia a todos, inicialmente informo que os itens 19, 22 e 27 foram retirados de pauta. Do bloco foi destacado o item 25, a nova ordem a qual foi aprovada pelo diretor-geral. Iniciaremos deliberando o bloco, em seguida os itens 3, 4, 15, 18, 14, 16, 12, 21, 25. E o item 17 será deliberado apenas no período vespertino. Posso chamar o conjunto dos itens de 22 a 38, que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional nº 18. Informo que a decisão, com inteiro teor do relatório, fundamentação e a minuto do ato administrativo, estão disponíveis em nosso endereço eletrônico, desde a última sexta-feira, dia 18 de novembro de 2016. Indago, se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco, não havendo interesse, submeto a votação, bloco compreendido dos itens 22 a 38, exceto os que foram retirados de pauta, quais sejam o 22 e o 27 e o 25 que foi destacado. Portanto, em votação, os itens remanescentes do bloco. Eu voto pela aprovação do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.